MOLA AZUL MOLA ROXA BOLA VERDE BOLA ROXA BOLA VERDE BOLA AZUL Não é verde, é azul Não, essa é roxa Não, essa é amorela BOLA AZUL Minha bola azul A bola azul é minha Não, essa é amorela Não, essa é amorela Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul? Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul! Bola amarela, bola roxa, bola verde, bola azul!